E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje em especial nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um tiragosto maravilhoso para aquele happy hour, aquela entradinha maravilhosa. Hoje nós vamos fazer dadinhos de tapioca, que é uma maravilha, é divino. Mas antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos. Você estará ajudando na divulgação do nosso canal, que isso é muito importante para a gente. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar nossa receita, ok? Então vamos lá! Então vamos aos ingredientes dos nossos dadinhos de tapioca. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos colocar aqui no nosso bowl. Dois copos americanos de tapioca. Observem que essa tapioca, ela é granulada. Observem aqui pessoal, ó, ela é granulada. Ela não é aquela utilizada tradicionalmente para fazer tapioca não, ok? Então nós vamos estar utilizando dois copos americanos de tapioca. Vamos também estar utilizando dois copos americanos de queijo coalho raladinho. Observem que eu ralei ele mais fininho. Observem, ó, vamos colocar junto aqui. Ok? Colocamos o queijo. Agora vamos colocar... Eu quero uma massa mais temperadinha. Então nós vamos colocar alho em pó. Ó, a gosto, tá pessoal? Vamos estar colocando também pimenta do reino. Ou branca, ou dela escura. A critério de cada um. A gosto também. Ó. Vamos estar colocando aqui também o sal. O sal é a gosto, tá pessoal? E colocamos o sal. Agora o que nós vamos fazer? Misturar todos esses ingredientes. Ó. Misturando o queijo, o sal. Como o queijo coalho ele já tem sal, então não precisamos colocar muito sal. Entendeu? Então, o alho em pó dá um sabor especial à nossa receita. Acostuma da gente, em alguns lugares, comer um dadinho de tapioca e ele está seco. Por quê? Porque ele não coloca queijo. Ou se coloca, coloca muito pouco. Não coloca um queijo de boa qualidade. Ok? Então, ó. Misturamos bem. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos deixar essa mistura aqui descansando aqui. Enquanto isso, nós vamos ferver o leite para misturar a nossa massa. Então vamos lá. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Numa panela, nós vamos colocar dois copos americanos de leite. Leite integral, tá pessoal? E vamos deixar esse leite fervendo. Quando começar a levantar a fervura, a gente apaga o fogo. Vamos lá. Então, pessoal, nosso leite já está começando a levantar a fervura. Observem. Então, nesse momento, já podemos apagar o nosso fogo. Ok? E voltarmos para a nossa massa. Vamos lá. Então, pessoal, nosso leite levantou fervura. Vamos virar o leite em cima da nossa massa. E agora o que nós vamos fazer? Vamos misturar bem a nossa massa até ela ficar bem pastosa. Ok? Então vamos misturar bem até a nossa tapioca ficar bem hidratada. absorvendo todo o líquido do leite. Aí a gente volta. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem. E a nossa massa já absorveu todos os líquidos. O queijo já está... Vocês podem observar que o queijo já começou a derreter. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar a nossa massa vamos pegar o nosso tabuleiro. Observe, ó. Um tabuleiro pequeno. Vamos pegar... Aqui eu tenho um rolo de saco plástico limpo. Então eu vou forrar a parte de baixo com esse plástico. Ó. Observe. Forrei. Agora eu venho com a massa Venho com a nossa massa e vou virá-la no nosso tabuleiro, ó. Ok? Vamos virar toda. Ó. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acertar Vamos formar a nossa massa no nosso tabuleiro, ó. Ó. Olha, pessoal. Aqui ela vai ficar retinha retinha Maravilha, pessoal. Ó. Olha. Vamos acertando as laterais. Ó. Tá vendo? Olha que maravilha. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Olha que maravilha. Agora, o que nós podemos fazer, pessoal? Observem aqui como que ela ficou maravilhosa. Agora nós podemos fechar, ó. Bem tocando mesmo na massa aqui, ó. O plástico na parte de cima, ó. Olha aqui. Pra não deixar espaço pra ar. Ó. Ok? Ó. Aqui eu deixei mais um plástico aqui já sabendo que o nosso plástico não ia ser a quantidade suficiente. Então nós podemos colocar aqui, ó. Fechando aqui, ó. só pra não ficar em contato direto com a geladeira. Ok? Então, agora o que nós vamos fazer, pessoal? Ó. Podemos apertar aqui um pouquinho. Ó. Pra ela ficar bem compactada. Ó. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos levar a nossa massa pra geladeira. deixar na geladeira durante oito horas e voltamos preparando os nossos dadinhos. Vamos lá? Então, pessoal, passado oito horas, vamos retirar o plástico sobre o nosso dadinho, a nossa massa, né? Ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar a nossa massa sobre a nossa tábua. Vamos lá. Ó. Ó. Agora vamos tirar. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos tirar o plástico. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Aqui está o nosso dardinho. Bem firme, ó. Agora o que nós vamos fazer? Cortá-lo. Ó. Ele está bem firme, então ele facilita muito. Tá vendo? Pra gente cortar. Aí você coloca o tamanho que você desejar, ó. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Ó. E vamos cortando todos. Ó. É um tiragosto maravilhoso. Aquela cervejinha, aquela Coca-Cola. Ó. Olha, pessoal. Vai ficando um pouquinho torto. Mas a gente vai acertando. É ou não é? Ó. Vamos acertando. Ó. Olha, pessoal. É maravilhoso. É um sabor espetacular. É uma maravilha. E eu quero mandar um abraço a todos os nossos seguidores que com muito carinho têm mandado mensagens de agradecimento, de sugestões, opiniões, que é uma maravilha. Agora, pessoal, olha aqui, ó. Já cortei todos nessa posição. Giramos a nossa tábua. agora, o que nós podemos fazer? Cortá-los de comprido, ó. Olha, pessoal. Muito mais fácil, tá vendo, ó? Ó. Vamos cortar mais uma linha aqui, ó. e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos pegar um dadinho aqui do centro. Olha, pessoal. Olha que maravilha. Os nossos dardinhos. Ó. Agora, vamos acabar de cortar todos os dardinhos e voltamos, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, todos os dadinhos partidos. Agora, vamos começar o processo de fritura dos mesmos. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, já deixei preparado aqui uma frigideira com o óleo quente. Então, vamos colocar os nossos dadinhos, ó. E vamos fritá-lo. vamos colocá-los separados assim, ó. Não vou colocar muitos pra não correr o risco deles grudarem um ao outro. Ok? Então, nós vamos fritando. E agora, pessoal, nós vamos girando e quando estiver no ponto de retirar o que estiver douradinho, mostrando o ponto certinho, aí a gente volta. Vamos lá. Observem, pessoal, como eles vão ficando douradinhos, ó. Aí, a gente vai mexendo aqui, ó, pra não deixar ficar escuro, ok? Eu quero ele douradinho, dessa forma, ó. Então, aqui, olha aqui, pessoal, olha que maravilha do nosso dadinho de tapioca. Ó. Olha que maravilha. Ó. Olha, pessoal, é divino, é uma maravilha. Ó. Já podemos reservar esses aqui. Observem que eu já deixei a minha peneira com o meu tabuleiro aqui pra deixar escorrendo, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem crocante, vamos colocar mais uma quantidade de dardinhos. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Quando fritarmos todos, a gente volta demonstrando a nossa receita. vamos lá. Então, pessoal, dadinhos de tapioca preparados, com acompanhamento de um melado de cana com pimenta, que é uma maravilha, com queijo na chapa, que é divino. Aí ficou pronta a nossa receita. Um queijo coalho na chapa com melado de cana com pimenta e um dadinho de tapioca, não há nada melhor. É uma maravilha. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Então, ó, vamos pegar um dadinho. Vamos partir um primeiro pra vocês verem como ele fica suculento. Olha, pessoal, suculento. Observem. Ó, ó, suculento. Não fica seco. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Ó. Hum! Hum! Mais um dardinho com queijo coalho. com nosso melado. Ó, ó, hum! Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse dadinho de tapioca acompanhado de um queijo coalho na chapa e um melado apimentado. É divino. é uma maravilha. É uma receita maravilhosa para aquele happy hour, aquele tira-gosto maravilhoso acompanhado daquela cervejinha, aquela coca-cola, que é uma maravilha. mas, mas antes de terminarmos, deixe o seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, que isso você estará ajudando muito ao crescimento desse canal, e nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Música A CIDADE NO BRASIL